Destravando tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dos anjos, dos santos e da equipe espiritual que nos assessora. Amados, o universo hoje, ontem, aqui no Brasil, sofreu uma interferência de muita tristeza devido ao jogo do Brasil. Então, ficou na atmosfera essa tristeza que talvez possa bater em você, porque você está interligado e você pode até achar que é você, que é doença e pode até mesmo se confundir e etc e tal. Para que isso não aconteça, eu estou gravando este vídeo. Primeiramente, qualquer coisa que você esteja sentindo, cuide do seu espírito imediatamente. Colocando uma vela para o seu anjo de guarda, ou ainda uma vela no chão, na terra, para Nossa Senhora do Desterro, com um copo de água, pedindo que desterre essas coisas negativas. Ou ainda um banho, opa, epa, um banho de ervas, a erva que você achar melhor. E mais, incenso, incensar sua casa. Não se deixe contaminar. Nós estamos vivenciando um período de grandes lutas energéticas e espirituais, um período de transição. E você deve estar atento para não se confundir e também para não ser levado pelas ondas negativas que te arrastam na correnteza do fracasso. Mas você que é inscrito no meu canal, eu tenho a missão de alertá-lo e de deixá-lo mais prevenido, para que você não seja vítima destes acontecimentos. Porque, amados, espiritualidade combina com prosperidade. Se você quer ser realmente próspero, você precisa fazer a sua decisão. Haja o que houver. Bata o pé e diga, eu vou vibrar sempre no bom, no bem, no belo e no positivo. O resto eu vou deletar. Como é que deleta? Vai falando, isso não é nada. Isso não é nada, isso não é nada. Vai despotencializando e vai potencializando. Eu consigo, eu sou capaz e eu vou permanecer na luz. É assim, amados, que funciona. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E saiba que eu os amo muito. Sinta, amado, amada, abençoado, abençoada, nas luzes das vitórias. Amém, amém. Uau! Gratidão. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E aí E aí